Música Todo dia surgiu E o povo que andava nas trevas E o muro e tensa nos preparou Tua glória A resplandecer como o povo a trilhar Um caminho aberto por Tuas mãos Obra nova e fim Já podemos ver Nova criação Somos nós este povo Alcançado por Tua luz Fruto da Tua obra na cruz O Senhor, o nosso Deus Que merece o amor Todo o nosso amor É o Rei que venceu Ao pudeir a vitória Ao pudeir a honra e glória O Senhor, o nosso Deus Que merece o amor Todo o nosso amor É o Rei que venceu Ao pudeir a vitória Ao pudeir a honra e glória Ressuscitou Ressuscitou Um só povo Um só povo Um só canto pra Teu louvor Tua igreja, Tua esposa Celebra o Teu louvor Soberano Majestoso Glorioso Vencedor 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 Todos juntos Povo em festa O banquete Que não vindará Que não vindará Que não vindará O Senhor, o nosso Deus Que merece o amor Todo o nosso amor É o Rei que venceu Ao pudeir a vitória Ao pudeir a honra e glória O Senhor, o nosso Deus Que merece o amor Todo o nosso amor É o Rei que venceu Ao pudeir a vitória Ao pudeir a honra e glória O Senhor, o nosso Deus É o Rei que venceu Ao pudeir a honra e glória Ressuscitou Ressuscitou